Olá! O Natal é feito de sonhos, fantasias, sentimentos, emoções. O projeto Mesa de Natal Arte e Cozinha foi idealizado por mim e pela Simone Sefrim. E tem o seu registro na serventia para fins de conservação, assim como nossas Mesas de Páscoa, Primavera, Vintage, Mesas do Brasil e Presépios. Celebramos a nossa 16ª edição com muita alegria e felicidade. Temos uma longa história a contar nesses 16 anos que passaram de tanta felicidade e emoção em nossas Mesas e nossos projetos que realizamos até o dia de hoje. A tradição natalina nos leva a um passado muito distante e nos rebete ao resgate dos antigos costumes em família no preparo de mesas decoradas para a ceia, em torno da árvore de Natal, entrando o clássico Noite Feliz. É uma oportunidade de trazer de volta um instante mágico, com a mesa decorada, com a melhor louça, com aquele ambiente acolhedor dos costumes da época. Este momento lembra muito a minha família, a essência dos símbolos, onde cada elemento conta um pouco da história do nascimento de Jesus Cristo. Sem esquecer o Pinheiro Natural, os Meltros, doces de farinha, e os Pfeiffer Nisse, biscoitos amanteigados, o perfume do cravo e canela, os biscoitos decorados com as cores do arco-íris, os bolos aromáticos, o Lepkuchen, assim era antigamente. Aqui estamos, Simone e eu, para mostrar o nosso projeto nesse editorial. Foram muitos anos de história, de muita alegria, de muita felicidade. Somos conhecidas pelo nosso projeto, em nossas redes sociais, e somos muito audaciosas, porque temos muitos projetos para os próximos anos, porque recebemos muitos convites, e vamos fazer tudo o possível para que esse projeto cresça cada vez mais. Música 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 O clima natalino envolve nossos corações, ilumina nosso ser e resplandece nossa vivência. E assim, nós apresentamos o nosso projeto cultural, a mesa de Natal Arte e Cozinha, e aproveitamos a oportunidade para desejar a todos um feliz Natal e próspero Ano Novo. Música Boas festas! Música Música